Gente, observem que interessante aqui no procedimento operacional padrão que a gente tem a descrição do procedimento e a justificativa. Então, ele indica o que você deve fazer e o porquê que você vai estar fazendo. Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é desligar todos os equipamentos após a constatação escrita do óbito pelo médico responsável. Então, aqui já subentende-se que o enfermeiro já prescreveu para você. Então, você vai desligar bomba de infusão, vai desligar oxigênio, vai desligar o soro, vai desligar qualquer coisa que esteja ligada no paciente. Desligou tudo. Por que você tem que desligar? Para liberar o corpo para a execução do procedimento. Imagina só como é que você vai fazer o preparo do corpo com suporte de oxigênio ou com acesso venoso ou com dreno ou com... entendeu? Então, não pode. Aí, você vai higienizar as mãos para reduzir a transmissão de micro-organismos. Não interessa que a pessoa já esteja em óbito, tá? Não é porque ela está em óbito que você vai levar micro-organismos de outro paciente para ela. Reunir os materiais necessários e encaminhá-los à unidade. Para economizar tempo, tá? Colocar a bandeja com os materiais sobre a mesa de cabeceira. Nunca sobre o leito do vizinho, tá? Jamais. Facilitar a execução do procedimento. Colocar biombo se necessário. Aí que tá, né? Não é para o seu vizinho ver o preparo do corpo do ex-vizinho dele, tá? Então, a gente precisa separar. É ruim tanto para a família do óbito quanto para o paciente, né? E para a família do outro paciente. Isso é extremamente delicado. Então, a gente tem que pôr o biombo ali. Pode pedir para o familiar do outro paciente se retirar do quarto? Se vê que tem muita gente, que o pessoal tá pescoçando ali, tudo bem. Mas se o familiar estiver quietinho no canto dele ali, não tem problema, tá? Aí vai um pouco de bom senso do momento. Se você ficar diante de uma situação muito complicada, você pode chamar seu supervisor, tá? Por que você tem que pôr biombo? Proteger da curiosidade e diminuir o mal-estar dos outros clientes da enfermaria. Posicionar a cama na horizontal com a cabeceira levemente levantada. Para que você faz isso? Para facilitar a execução do procedimento e diminuir refluxos gastroesofágicos e sanguíneos. Então, deixar a cabeceira levemente elevada facilita a diminuição do refluxo gastroesofágico, né? Do conteúdo que sai do estômago do paciente, que é comum acontecer. Forrar a escadinha com papel toalha e colocar a bacia de água sobre a mesa se for necessário. Detalhe, tá? Se você for, de fato, passar uma água ali no paciente. Nossa, professora, quanto que isso acontece? Bom, acontece, lembra que a gente falou que no momento da morte a musculatura relaxa? Vai que nessa, da musculatura relaxar, o paciente evacuou demais, o paciente teve liberação de conteúdo gástrico. Como é que você vai entregar o paciente daquele jeito? A família, muitas vezes, vai ver o paciente lá no necrotério. Não é possível da família ver no quarto. Então, tem um monte de questões, fica desagradável, uma falta de respeito com o óbito. Então, tudo isso aqui é um cuidado, tá? Vou passar pra cá. Paramentar-se com os EPIs, claro, pra proteger você individualmente, tá? Existem artigos já escritos a respeito do preparo do óbito das vítimas do coronavírus, tá? Do COVID-19. Eu recomendo a vocês essa pesquisa, tá? Soltar os lençóis da cama e retirar o travesseiro. Fechar os olhos do paciente pressionando as pálpebras, caso não seja possível fixá-las com tira e fita adesiva. Depois tem uma imagem que mostra como que a gente faz essa fixação aqui, tá? Por que que a gente tem que fazer essa fixação? Pra evitar que os olhos fiquem abertos. Quando ocorrer a rigidez cadavérica e manter a aparência natural. Então, gente, é muito complicado isso. Quando a gente esquece das pálpebras e o paciente fica com o olho aberto. Aí a família vai lá, né, despedir, enfim, vai lá ver o corpo pra tomar as providências. O cadáver tá com o olho aberto. Isso é péssimo, tá? Retirar os catéteres, cânulas, drenos, com auxílio de tesouro bisturi. Se necessário, colocando-os em recipiente de descarte. Gente, como nós vamos ver nas próximas aulas, Os drenos, né, eles são costurados à pele, tá? Alguns deles, eles ficam costurados mesmos. Literalmente falando, o caninho do dreno é costurado na pele. Você vai puxar aquilo? Não, você vai lacerar a pele, vai fazer uma meleca, vai sangrar pra caramba. E é uma falta de respeito. Então, a gente precisa cortar o fio de sutura, tá? Nem sempre a unidade que a gente trabalha vai disponibilizar um bisturi pra você fazer isso. Porque o bisturi não é uma peça única. Eu tenho o cabo e eu tenho a lâmina. Então, são dois itens, tá? Então, muitas vezes você vai ter que lançar a mão de tesoura mesmo, tá ok? Fazer o curativo oclusivo nos sítios de inserção de dispositivos que estiverem drenando secreções. Utilizando gás e fita adesiva. Legal, você pegou, foi lá, tirou o dreno do tórax. Que a gente vai ver nas próximas aulas. E vai deixar o buraco lá. Nada a ver, né? Você tem que fazer um curativo oclusivo de forma a tampar aquele buraquinho. E tem que fazer um curativo bem feito. Não vale fazer o curativo, o curativo fica vazando, tá? É, aspirar secreções naso, oro, faríngeas, se necessário, tá? E tudo isso é pra evitar, né, aquele extravasamento de secreção. Colocar ou reposicionar próteses dentares, se houver, tá? Tudo isso é pra manter a aparência natural antes do rigor cadavérico. É aqui que já entra naquela questão que aqui em Taubaté a gente não faz. Mas você precisa estar preparado, né? Vai que você passe em um concurso aí do outro lado do estado pra ganhar 10 mil reais. Então, precisa saber. Tamponar os orifícios naturais do corpo. Narinas, ouvidos, região oro, faríngea, vaginal ou anal. Com algodão seco, por meio de pinça longa, né? Você vai utilizar a pinça pra fazer isso. De tal maneira que não apareça o algodão. Então, tem essa, tá? Pra quê? Pra evitar a saída de flatos, secreções e odor fético. Mais um termos técnicos pra vocês anotarem aí antes da nossa aula de termos técnicos. Flatos significa pum, tá? Ou na língua de algumas pessoas, peido, né? Então, flatulência é eliminação de gases, né, pelo orifício anal ali. Remover os curativos e refazê-los quando for necessário. Às vezes, o paciente já tá com algum curativo em uma região. Por exemplo, uma LPP. Outro termo técnico pra vocês, tá? Uma lesão por pressão. Aquela lesão que a gente conversou na aula passada, que se o lençol tiver enrugado, vai fazer no paciente. Então, às vezes, aquele paciente já tá com curativo porque já abriu uma lesão daquela. E aí, aquele curativo tá saturado. Saturado significa que ele tá encharcado. Que a secreção da ferida tá aparecendo através da gase. Nesse caso, a gente troca o curativo, tá?